Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo de cumprinhas cheinho. Chegou aqui mais um pedido. Dessa vez eu amei as peças. E se você quer conferir, vem comigo. Então meu povo, vamos ver aqui o que chegou nesse pedido. Esse pedido demorou exatamente 30 dias para chegar. Nesse final de ano está demorando mais um pouquinho. Mas olha o que temos aqui. Comprei esse brinquinho. Olha que brinquinho fofo, minha gente. Gente, gostei demais. E nesse brinquinho eu paguei... Ele custava R$ 7,95 e eu paguei R$ 5,05. Olha como é lindo. Esse aqui é um verde. Tem mais um brinquinho aqui. Olha esse como é fofo. Esse aqui custava R$ 5,98 e eu paguei nele R$ 3,79. Mais um brinquinho. Aqui foi um bloquinho que a Cheyenne mandou para mim. Ó. De brinde. Ele é adesivo. Então, para você colocar lembrete, né? Olha só como é. Vem bastante folha. Um bloquinho bem lindinho. Esse bloquinho foi de brinde. E aqui... Temos esse crópede. Eu pensei que ele era maior, minha gente. Mas é tamanho de nada. Eu acho lindo esse tom de verde. Olha só como é. Agora, o material dele é bem fininho. Ele é bem frágil. Olha o tecido dele atrás como é. Eu gosto também desse tecido de... Que tem esse elastec atrás. Porque fica bem justinho no corpo. Então, fica lindo. A alça é ajustável. Então, eu acredito que ele veste muito bem, né? Eu não provei ainda. Vou provar com vocês. Olha só. Gostei. E nele eu paguei... Ele custava 44,87 e eu paguei 14,55. Então, foi ótimo, né? Agora, minha gente, o que eu vou mostrar pra vocês é jeans. Olha só. Esse shortinho jeans aqui. Olha que shortinho mais fofo. Ele estica bastante. Eu peguei o tamanho XS. Sempre eu pego o menor tamanho, né? Mas, olha como ele é lindo. Tem esse modelinho aqui, Destroide, ó. Bolsinho. Bem lindo. Zero defeito. Aqui nas laterais tem esse detalhe. Olha só. E eu vou provar ele pra vocês. E esse short, ele custava... 99,89 centavos. Bem caro, né? Mas, ele entrou na promoção flash. E sabe quanto eu peguei nesse short? 28,52 centavos. Então, foi um preço ótimo. Olha só. Esse shortinho aqui. Vou provar. Vou mostrar pra vocês. Aqui o lookinho. Olha. Então, eu achei o cropped muito curto. Olha só. É só o lugar do espeito mesmo. Só o meio. Bem curtinho. Olha atrás. Já o short, minha gente. Vocês não tem ideia o quanto é confortável esse short. Ele tem elasticidade. Veste muito bem. Veste muito bem. Dá nem vontade de tirar mais do corpo. Olha atrás. Ele é um modelinho curtinho também. Mas... Eu uso esse tamanho tranquilo. Não me incomoda. Eu gostei muito. Olha só. Que lindo. Já coloquei o brinquinho também. Ó. Viajei desse brinco. Quando você coloca ele. Aí é que você vê que ele é bem elegante. Gostei demais. Ó. Claro que tá faltando uma produção aqui, né? Mas ele é bem lindinho. Gostei bastante. E o tecido do cropped, como eu falei pra vocês, é bem fraquinho. Mas não é transparente. Eu tô aqui sem sutiã. E vou usar sem sutiã também. Olha só. Mas... Eu gostei. O cropped, eu acho que eu coloco uma terceira peça por cima. E vai ficar legal. A outra peça... Essa daqui, minha gente. Eu estou simplesmente apaixonada nessa calça. Olha só. Que calça mais linda, minha gente. Eu não sei se o modelo dela é essa. O Yudelag. Vocês sabem se é esse o modelo. Ou a Yudelag é mais folgada ainda. Porque ela é bem folgadinha essa daqui, ó. De cima até embaixo. Ó, ela é folgada. Gente, mas é muito bem feita. Essa calça, ó. O acabamento dela. A costura dela. Olha esse detalhe. No bolso. Como dá um diferencial a calça. Essa daqui, minha gente. Eu peguei o menor tamanho. Que foi o XXS. XXS. PPP no Brasil. Ó. Olha só. E a cintura dela é 63 centímetros. Então, ficou a continha certa. Ficou perfeita. Eu vou mostrar pra vocês verem. Olha aqui a barra aqui. Ó. Tem esse detalhezinho. Que eu achei lindo. Olha como é. Eu pedi uma lavagem mais escura. Porém, veio essa aqui. Mais clara. Ela é bem mais clara do que vocês estão vendo no vídeo. Mas, eu gostei também. Eu acho que... Eu gostei mais do que se ela fosse a lavagem que eu pedi. Muito lindo mesmo. E o jeans dela... É bem melhor do que a outra calça que eu comprei, né, Cheinho? Essa daqui é bem melhor. Olha só. Então, vou provar e mostrar pra vocês. Coloquei a calça e, minha gente, o tamanho na cintura aqui na parte de trás ficou ideal, minha gente. Essa é o XXS. Ideal. A felicidade de quem é pequena é encontrar uma roupa que fique assim na cintura. A continha certa. Olha só como ela ficou linda. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Mas, como nada é perfeito, né? Embaixo ficou grande, como sempre. É de se esperar. Mas, é o de menos. Ó. Vocês acham que dá pra usar assim? Eu acho que não, né? Tá muito grande, né? Acho que tem que tirar pelo menos um ou dois dedos de baixo. Ó. Coloquei com esse tênis. Que eu vou usar ela com esse tênis. Esse tênis tem um saltinho, mas não se viu de muita coisa, não. Mas, minha gente, eu simplesmente amei essa calça. Se vocês estiverem procurando uma calça nesse estilo, pode comprar essa daqui. Só é olhar suas medidas direitinho. Olha que linda, minha gente. Amei de verdade. Olha só. Esse detalhe no bolso. Show de bola. Amei demais mesmo. Então, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. E hoje eu tenho um recadinho pra você que é dona de casa. Eu fiz um pedido muito, muito top de utensílios de cozinha. Comprei bastante e já está a caminho. Então, fica aqui comigo e aguarda que nesses dias tem vídeo de utensílios de cozinha pra dar aquela ajudinha no nosso dia a dia, né? Então, fica aqui e aguarda. Vou ficando por aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal e puder se inscrever pra me ajudar e deixar seu like, essas duas coisinhas me ajudam muito, pessoal. São muito importantes, tá certo? Então, eu agradeço muito se você puder fazer isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.